Clube do Brega Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim E confiante pra gente, o xerife do fizero Falou que ia ligar e não ligou Que o amor da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, ensine-me, ajuda a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Quando eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Quando eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Quando eu não aguento mais me iludir Assim Sucesso Sucesso Primeiro, achou o Tinder no seu celular Depois da loucura Vai, vai, vai porque quer Bota de amor não é Bota de carinho não é Quem vai voltar que eu boto fé Alô, Bruno, Janelha Alô, Amandinha Alô, Rose Toda a galera de Ana Suenha Alô, Marquinha Alô, MD Publicidade Tamo junto, viu? Primeiro, achou o Tinder no seu celular Depois da loucura Solteira pra me provocar O que adianta que ser causa mesmo é de mim Toma de paz pra você Minhas piscinas Assim vai dar em nada Não para só com a peneira apurada Vai, vai porque quer Bota de amor não é Bota de carinho não é Bota de carinho não é Vai, vai porque quer Bota de amor não é Bota de carinho não é Vai, vai porque quer Bota de amor não é Bota de carinho não é Quem vai voltar que eu boto fé Alô, Sabrina Alô, Sabrina Alô, Sabrina Alô, Sabrina Alô, Sabrina Alô, Sabrina Alô, toda a galera Marcio de Almeida Alô, meu parceiro Diego Lima Tamo junto, viu? Alô, Sabrina 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 Alô, Sabrina